Quando a gente morde alguma coisa e sente o dente quebrando, tem aquele espaço. O que aconteceu de mais grave, talvez não tenha nem sido o alimento acontaminado. Eu percebi que a embalagem tinha sido adulterada. Só o fato de ter informação garante muito mais a questão da saúde, né? Porque você lê e você sabe se você vai poder consumir ou não. A gente fazia a alimentação toda separada. Na verdade, era uma alimentação muito diferente, né? Porque, como a gente não sabia direito o que tinha no alimento, então a gente elaborava toda a nossa alimentação e eu tinha que carregar uma marmita comigo para onde quer que eu fosse. Era realmente uma fase de uma restrição muito grande, um sofrimento muito grande, porque a questão da comida a gente come seis vezes ao dia, né? Então eram pelo menos seis vezes que eu tinha que parar e pensar, e agora o que eu vou comer? Quando a gente morde alguma coisa e sente o dente quebrando, vem aquele espanto. Mas realmente, assim, eu fiquei... Quando eu botei na mão e vi que tinha porca, eu realmente fiquei, assim, surpresa. Porque, às vezes, a gente encontra uma pedra quando você come um feijão. Até mesmo na carne, né? Pode ter um... A gente fala aquela partezinha branca, né? Um nervozinho que pode danificar se o dente já tivesse, vamos supor, mais delicado. Mas, realmente, a porca, assim, foi um susto. E eu tinha o hábito de passar no estabelecimento comercial e pegar um sanduíche natural, porque julguei na oportunidade que seria o melhor. E quando eu cheguei para poder consumir o sanduíche, depois de umas duas, três mordidas, eu percebi que ele estava contaminado. A segurança alimentar é o conjunto de normas e ações do Estado, de entidades civis, entidades científicas e da própria comunidade, para proteger o cidadão do próprio alimento. Porque o alimento, em algumas circunstâncias, da industrialização, da manipulação, ele pode causar mal à vida. Eu lembro que a gente, normalmente, a gente não comia sobremesa, tipo, muitas vezes. A minha mãe, ela tinha que ir no supermercado e ela ficava bem mais tempo do que hoje em dia, porque ela tinha que ver do que a comida tinha de ingrediente e essas coisas. Todas as vezes ela precisava ver o rótulo para ver se eu e minha irmã poderíamos comer. Até 2016, a questão é que nos rótulos eles não traziam informações claras do que tinha no alimento. Então, viam nomes técnicos, como, por exemplo, casei nato de sódio. A pessoa lê isso e não tem ideia do que é isso. Na verdade, é uma proteína do leite. Então, a pessoa com alergia a leite de vaca não poderia consumir esse alimento, mas é um nome que não diz nada para o leigo, né? O fato é que o rótulo, ele não é uma simples identificação do produto na prateleira do supermercado. O rótulo, ele é um direito do cidadão acessar naquele pedaço de papel informação clara, precisa e ostensiva sobre todos os elementos e ingredientes. As principais informações que um rótulo de alimentos deve conter são com relação à natureza do produto, as informações relativas ao fabricante, o nome e endereço do fabricante, a data de validade desse produto e a sua informação com relação à composição nutricional desse produto. Eu ligava para perguntar, nesse alimento contém leite, nesse alimento contém soja, eles falavam, leia o rótulo. Eu falava, mas eu estou lendo, não estou entendendo. Ou então aqui não tem nenhuma palavra assim, você pode me dizer se tem? Muitas vezes eles não conseguiam responder no momento, então eles tinham que me retornar à ligação depois. Em julho de 2015, foi divulgada a norma de alergênicos aprovada pela Anvisa. Ela determina que os rótulos dos alimentos e bebidas embaladas na ausência do consumidor devem informar, com nomenclatura acessível, a presença de substâncias como trigo, crustáceos, ovos, soja, leite, nozes e castanhas. Ao fazer uma escolha de alimento disponível para consumo comercializado, o consumidor precisa prestar atenção em algumas normas básicas que devem estar presentes no rótulo. Para isso, é preciso que ele seja empoderado para utilizar essa informação adequadamente. Então o rótulo precisa também ser claro, se está correto, se está completo, para que ele possa fazer bom uso dessa informação. Então não é mais caseinato de sódio, vai estar escrito alérgicos, contém leite. Então era isso que a gente queria, a gente queria informação, porque a gente queria poder entender o que tinha no alimento para a gente poder decidir se poderia consumir ou não, né? O STJ já entrou nessa seara. Ao julgar embargos de divergência propostos pela Associação de Aposentados, Pensionistas e Idosos de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a Corte Especial entendeu ser importante o rótulo informar que o glúten pode fazer mal à saúde de celíacos. Para os ministros, a informação contém glúten é insuficiente para avisar os perigos do alimento e seria necessário complementar a informação. Para quem não tem essa alergia, para quem não tem um problema com glúten, para quem não tem problema com lactose, tanto faz conter ou não a informação e muitas vezes a gente até já sabe. Então, esse alimento tem leite, então provavelmente vai ter lactose. Ou esse alimento tem farinha, ele vai ter glúten. Mas, para quem tem qualquer tipo de problema de saúde relacionado a componentes, a legislação, ela vem realmente para ajudar. Toda vez que há um problema de rotulagem, e essa rotulagem é discutida no âmbito de um PROCON ou da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, isso pode ser objeto de um recall, que é o recolhimento do produto e a reposição dele sem essa falha de informação, a empresa tem o direito de se defender perante as autoridades. Se a empresa não conseguir comprovar que ela agiu corretamente ou não cumprir as exigências da Autoridade de Fiscalização Sanitária, ela, ao final, pode ser multada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve exigir dos fabricantes de alimentos a inclusão de advertência de que os valores nutricionais informados nos rótulos dos produtos pode variar em até 20%. A decisão foi tomada pela segunda turma do STJ, ao julgar recurso apresentado pelo Ministério Público Federal. Após apurar irregularidades na rotulagem de produtos Light e Diet, o MPF ajuizou a ação civil pública para que a Anvisa, utilizando-se do poder de normatizar e fiscalizar os produtos alimentícios, exigisse essa advertência nos rótulos. O fato de você ter informação ali clara, em português, numa letra fácil de ler, porque às vezes a letra era tão pequenininha também ali, que a gente não conseguia ler o que estava escrito. Só o fato de ter informação garante muito mais a questão da saúde, porque você lê e você sabe se você vai poder consumir ou não. As duas informações principais no alimento, aliás, três, é a data de validade, a composição e a composição nutricional, principalmente dos macronutrientes, os carboidratos, as proteínas, os lipídios, e alguns micronutrientes que estão naturalmente presentes naquele alimento. Rótulos de bebidas alcoólicas também foram temas de recursos no STJ. Em o dele, os ministros da terceira turma decidiram que a quantidade de sódio ou de calorias contidas no vinho não precisa constar nos rótulos das garrafas. Tendo em vista que a legislação aplicável não obriga o fabricante a fornecer essas informações ao consumidor. Em outra decisão, a Corte Especial considerou indevido o uso da expressão sem álcool, adotada nos rótulos de cervejas com graduação alcoólica inferior a 0,5%. Principalmente nos últimos dez anos, a gente tem observado que o consumidor tem feito a empresa mudar a postura. Por quê? Ele tem buscado mais, ele tem apontado mais os erros e os problemas. Tem buscado a justiça, tem ido atrás dos órgãos, e isso tem feito a indústria se obrigar a seguir corretamente. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O cheiro de azedo muito forte, o tomate com pontos brancos, que aparentemente eram fungos, né? E que naquela correria do dia a dia, aquela forma que você está, no início eu não tinha percebido isso. Eu parei de comer imediatamente e ao final do dia, depois que acabou meu turno de trabalho, eu voltei nos estabelecimentos para poder conversar com o gerente. Porque o que era mais grave, o que aconteceu de mais grave, talvez não tenha nem sido o alimento acontaminado. Eu percebi que a embalagem tinha sido adulterada. O produto estava com a validade do dia. Estava com a validade ok. Mas eu percebi que essa etiqueta estava sobre os restos da etiqueta antiga. Então, o que nitidamente eles fizeram? Eles retiraram a etiqueta de vencida, colocaram sobre essa etiqueta de vencida, né? Uma nova etiqueta colocando a validade extensiva. Eles estenderam a validade do produto. Enganando, né? De forma totalmente desrespeitando o consumidor com relação ao produto que eles estão vendendo. Existem produtos perecíveis e imperecíveis. Os perecíveis são aqueles que, independentemente do consumo imediato ou não, eles têm um prazo de vida muito curto. E existem produtos alimentares, alguns são praticamente imperecíveis, mas mesmo estes têm prazo de validade. O mercado, junto com as autoridades sanitárias, estipulou prazos de validade para cada um dos produtos alimentares. De acordo com a existência de conservantes ou não, do desgaste natural, do modo de conservação adequado, tem um prazo para que ele seja consumido. Não consumir um produto no prazo correto é algo muito grave, porque você já consome não um produto alimentar, mas um item em degradação. O ministro Félix Fischer foi relator de um recurso em habeas corpus, onde o recorrente foi denunciado por manter no estabelecimento comercial produtos alimentícios impróprios ao consumo. Eles estavam com data de validade vencida, sem especificações de origem, e eram utilizados no preparo de lanches vendidos aos clientes. O recurso foi negado. O ministro entendeu não ser necessária a perícia sobre os produtos apreendidos, sendo suficiente a constatação fotográfica dos objetos. A responsabilidade com relação aos prazos de validade é compartilhada entre o fabricante e o comerciante daquele produto. Voltei ao estabelecimento no final da tarde, conversei com o gerente, pedindo explicações, mostrando para ele o produto, mostrando para ele a embalagem. Na oportunidade, ele confessou para mim que, de fato, é um tipo de ação que eles fazem, me pediu desculpas. A assessora de imprensa deles entrou em contato na sequência dizendo que não é da empresa esse tipo de hábito e que se foi, foi um caso isolado e que não aconteceria mais. Bom, na oportunidade também eu pedi para o gerente comer um outro sanduíche que estava na mesma gôndola, que estava no mesmo estante de venda, ofereci para ele um outro sanduíche para ele comer e ele não quis, ele se recusou a comer. Um tempo depois, voltei lá e comprei um novo sanduíche para ver se as coisas tinham melhorado. Ele está em condições inadequadas para consumo. Então, o presunto, o queijo ressecado, o pão ressecado, a salada, alface, o tomate, estão inapropriados para consumo. O alimento contaminado, ele dificilmente vai causar, vai ter uma repercussão em uma pessoa sadia, mas em compensação, em uma criança, no idoso ou em um paciente mesmo, uma pessoa com alguma doença crônica, ele vai causar normalmente várias doenças, principalmente gastroenterites, infecções no intestino, dores no estômago, bastante dificuldade para se alimentar e chega mesmo a desidratação e outras causas de internação. As empresas que manipulam alimentos, a partir da sua responsabilidade como produtoras e como manipuladoras, elas precisam estar atentas para a implementação das boas práticas de manipulação, para a capacitação constante dos seus funcionários e também para esses cuidados de manutenção dos equipamentos. Essa questão do armazenamento e da manipulação contam bastante nessa contaminação, sim. A nossa legislação, ela é bastante completa e bastante rígida em relação a isso, mas a gente não segue ela dentro de casa. Às vezes você comprou o alimento, pegou no dinheiro para pagar, chegou em casa, você não lavou a mão para guardar esse alimento, você contaminou o seu alimento. Não é todo mundo que presta atenção de higienizar tudo antes de guardar no armário, guardar na geladeira. Às vezes você limpa a geladeira com a certa, com a periodicidade correta, mas você não lavou o alimento que você botou dentro da geladeira. Então você sujou a geladeira e você possivelmente contaminou o seu alimento. Uma empresa de bombons foi condenada a pagar 10 mil reais por danos morais para um consumidor que ingeriu parte de um bombom com ovos e larvas de insetos vivos. A relatora, ministra Nancy Andrigue, levou em consideração o sentimento de repugnância, nojo e repulsa que o cliente teve ao comer o alimento contaminado. O que acontece é que as fábricas, os estabelecimentos de produção de alimentos, eles têm toda essa legislação rígida, muito bem feita e completa. E depois as visitas ocorrem não como punição, mas é muito mais para saber se continua tudo como era no começo, quando obteve a licença, do que para ficar punindo o que eles estão fazendo de certo ou errado. Então muitas vezes a fábrica foi muito bem montada, está tudo certo, teve os profissionais corretos na hora de fazer, teve o engenheiro de alimentos, o nutricionista, mas isso no dia a dia não necessariamente vai continuar acontecendo dessa forma correta. Então as contaminações sempre vão ser possíveis, principalmente onde tiver manipulação e onde tiver pessoas trabalhando nessa máquina. O pior é o sentimento de ser enganado, e saber que é um tipo de prática que é feita em vários estabelecimentos. Então é um sentimento que você tem de indignação, de ter a sua saúde em risco por conta de uma atitude que não deve ser muito lucrativa para o restabelecimento, porque são produtos de R$ 5, R$ 6, e que pode causar a morte de uma pessoa. Não a minha, por conta da minha saúde. Eu tenho a minha saúde controlada, mas uma pessoa idosa, uma criança, um imuno suprimido, comendo esse tipo de produto pode ter de fato algum tipo de contaminação mais grave. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas, ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Fui almoçar na sexta-feira com as colegas de trabalho, véspera de carnaval, solicitei trazer um prato para a viagem, para almoçar no outro dia. Almoçando aqui, comendo normalmente, ao morder eu senti que o meu dente havia quebrado. No que eu supi na palma da minha mão, veio o pedaço do dente, e uma porca muito pequena, que se confundia facilmente com a carne do molho que eu havia pedido o prato. Aí eu guardei o pedaço, a porca, e também guardei o dente, o pedaço do dente, porque a partir daí eu comecei, eu entrei em contato com a empresa. Primeiramente não foi pelo Facebook, entrei na página deles e mandei uma mensagem, e logo depois eu entrei no site deles, e lá tem aquele saque, né? Eu mandei uma mensagem para eles, o mesmo que eu relatei no Facebook, eu relatei no e-mail. Eles me deram o número de protocolo e pedindo um prazo de cinco dias úteis para que eles me retornassem. Isso demorou um pouco, devido ao feriado de carnaval, né? Mas eu tive o retorno deles. E a partir daí a gente começou uma conversa na qual a gente foi resolver a situação do dente que havia quebrado. Os ministros da terceira turma do STJ condenaram uma empresa a pagar dez salários mínimos de indenização por danos morais a um consumidor que fraturou dois dentes depois de morder uma peça metálica que estava na embalagem de um salgadinho. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do caso, citou o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Lá diz que o fornecedor ou fabricante o que causa dano ao consumidor só se exime da responsabilidade quando consegue provar que não colocou o produto no mercado. Ou que embora tenha colocado, este não possui defeito que o torne impróprio para uso. Ou ainda que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. É dele o ônus da prova e não do consumidor. Quando é observado algum problema por parte do consumidor nos alimentos que ele está adquirindo, ele pode e deve denunciar. Nós temos prazo para dar retorno às respostas também ao consumidor e fazer a investigação desse produto. Eles também só falaram em me ressarcir após eu ter entregado material além da foto, eu ter entregado em mãos, inclusive uma pessoa de São Paulo, na época, para pegar tanto o dente como a porca. Eles levariam isso para São Paulo para fazer uma análise. E após essa análise, é que eles me ressarciram, que disseram que ia ressarcir o valor que eu gastasse com o tratamento. Se eu compro um suco, o que tem que haver no suco é o líquido, o sumo da fruta e, quando muito, um conservante, se ele for industrializado, um açúcar e ponto final. Se eu encontro traços de um inseto dentro desse suco, isso já é um desvio de qualidade. E mais, eu pressuponho que aquela água desse suco seja uma água consumível, uma água com pH correto e sem, por exemplo, cloriformes fecais, que são elementos invisíveis ao olho nu. Então, tanto esses elementos estranhos, invisíveis ou imperceptíveis, quanto os perceptíveis, a famosa perna da barata, eles descumprem a regra de qualidade do artigo 8º e do artigo 9º e vai levar o fornecedor a ter que indenizar o consumidor dos prejuízos materiais que ele sofrer por eventual tratamento que ele tenha que ter sobre um prejuízo de saúde e eventualmente até dano moral. Os ministros da terceira turma do STJ mantiveram decisão do Tribunal de Justiça Mineiro que havia fixado o valor de 15 mil reais por danos morais a um servidor público que ingeriu leite condensado contaminado por uma barata. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, destacou que houve contato direto do consumidor com o animal e lembrou que o inseto vive nos esgotos e traz consigo o risco de várias doenças. Eu acredito que a gente precisa avançar. A gente tem países onde, de maneira geral, a responsabilização da indústria é maior. Aqui ainda a gente vê que a gente ainda precisa fazer uma ação de monitoramento mais fortalecida. É isso que a gente precisa ter. A gente precisa ter informação. É o direito à informação do consumidor. E está muito relacionado à questão também da segurança alimentar. Então eu acho que hoje está muito melhor do que antes e eu espero que fique cada vez melhor. Que novamente fique esse alerta para o consumidor ficar um pouco mais esperto. Não só com a data de validade que o produto oferece, porque essa data pode não ser verdadeira, para que o consumidor possa estar olhando o produto antes de consumi-lo e buscar os seus direitos. Caso se sinta constrangido, com a sua saúde ameaçada, que busque os seus direitos. e a sua saúde ameaçada, que busque os seus direitos. a sua saúde ameaçada, e a sua saúde ameaçada, que busque os seus direitos... Legenda Adriana Zanotto